E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos trabalhar então que o convidado de hoje é o Mário Schwarzman. Na verdade é Schwarzman, mas eu não sei o que falar. Tá tudo bem. Obrigado pela presença. Pode me chamar de sem sucesso. Sem sucesso. Eu queria... Vamos falar sobre isso então. Eu adoro esse teu lance de provocar a turma da galera de fama na internet. Você acha mesmo legal? Claro, óbvio. E se acontecesse com você? Faz. Como você sabe, eu sempre levo um presente para todo mundo que me chama. Eu levo um presente para todo mundo, pessoal. E aí, eu não conhecia direito. Eu já conversei com o Arthur Petri na época. 2016 pelo Skype. 2016 pelo Skype. A gente conversava e falava. Eu achava que ele tinha mais fé, mas a fé dele é um pouco fraca. Ele conseguiu um programa meia hora depois do pânico. Aí eu falei. Pô, o que eu vou dar para... Lembra que eu falei? Pô, vamos fazer um programa. Vamos fazer um podcast. Vamos... Ah, tu queria que eu fosse para São Paulo. Estava lá em Porto Alegre, fodido. Você está onde agora? Agora eu estou em São Paulo porque eu ganhei minha grana e vim para cá, né? Bom, então é o seguinte. Eu fui pesquisar na internet. Daqui 10 anos eu vou para a Bahia. Eu não sabia o que você gostava, cara. Foi ver se alguma coisa que você gostasse. Ah. Aí, cara... Eu achei uma parada, mas mandei personalizar. Mandei fazer bonitinho. Só que diferente. Não é igual nenhuma que você já recebeu, cara. Nenhuma. Ah, não. Maravilha. Mas, ó. Essa aqui... Não, mas você vai ler a frase. Eu tenho uma maior em casa. É, mas essa eu pedi para o cara ver se ele engrossava aqui, mas ele falou que dava para usar atrás. Ah, não. Mas a que eu tenho lá é de taiko. É muito maior que essa aqui. Muito maior. Eu não manjo de baqueta. Eu manjo para caralho. Tudo posto naquele que me fortalece. Pô, então é uma baqueta bíblica. É uma baqueta bíblica. O meu rabo terá fé a partir de agora. Eu esperaria que você não usasse. Eu até vou ficar com uma que eu vou guardar para esse momento. Para eu lembrar que eu vim aqui. Porque sabe que vem duas baquetas, né? Aham. Tu está com a outra aí também? Não, mas eu não vou te dar. Eu vou lembrar. Não, não. Você quer saber se tem outra? Tem outra aqui. Então nós vamos ficar unidos para sempre graças a essa baqueta. Ela vai ficar para sempre no meu escritório. Eu sempre vou lembrar de ti. Para sempre. A gente está destinado a lembrar um do outro para sempre. Quem sabe.